Salve, salve, família. Não, você quer começar com isso? Não, não, não. Só queria que você falasse de salve, salve, família. Tem que começar com salve, salve, família. Tá bom. Vai. Salve, salve, família. Se você não tiver dinheiro pra pagar a parada, você pode fazer o curso, né? E quando você sair de lá empregado, você paga. Porque as duas primeiras turmas que fizeram curso com a Tribe, e todo mundo lá saiu empregado. Pelo menos foi o que eles disseram no briefing pra gente. As mulheres mais gostosas do planeta Terra, elas são penetradas por velhos ricos com pinto murcho, que tomam Viagra. Informação como tirada completamente do cu, né? Estatísticas, como é que é? Instituto, porra nenhuma. Monarquês, Instituto Monarquês de Estatística Tirado do Anos. Instituto, cu do monarquês. Verdade, porque a gente põe nosso dinheiro onde a nossa boca está. Ainda bem que tu não põe a boca onde está o dinheiro, senão... Sim. Mas eu não jogo dinheiro no prato também, nem no garfo. Mas se eu botar uma nota de 200, manda a cabeça do meu pau. Aí eu vou falar assim, caralho... O cara consegue equilibrar uma nota no pau. Isso aqui, você está... É maconha isso que você está fumando? Isso aqui não é maconha, é tabaco orgânico. Tabaco orgânico. Ok, ok. Então, o que é um pensamento liberal? No Brasil, é muito julgado... O pornô amador é muito mais legal, né? O pornô profissional. É, eu pessoalmente, eu não vejo... Quando tem uma iluminação muito pica, eu já brocho. Entendi. Nossa, esse áudio está muito bem captado, não dá. Caralho, o cara tem... Olha isso. Se for bom, é ruim. Se for bom, é ruim. Se for bom, é ruim. Não, mas não necessariamente. Se a imagem estiver muito boa... Ah, está em 4K, não. Não. A gente tem uma energia muito parecida. A gente tem uma conexão muito grande. Quais são os signos de vocês? Ah... Vai te tomar no teu cu, ó. Eu sou virginiana. Eu sou aquário. Aquariano. Que porra de pergunta! Sei lá. E aí? Agora eu quero o meu mapa astral. As pessoas que gostam de signos adoraram essa pergunta. Ah, tá. Entendi. Caralho, o monarca, ele também está à frente pra caralho. Esse é o site aí. Olha o jacanzão ali. Olha o biquinho dele. Ele sempre faz um biquinho. É, ele nasce em propaganda. Ó. Só com aquele biquinho safado. Viu? Já estou no meio. Solta os beatboxes. Vou fazer uma improvisação aí. Já estava até preparado, né? O monarca que faz uns beatboxes da hora, né? Faz isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fodão, né? Aí, ó. Muito foda. Não, não é ruim, não, mano. Só que tá. Ei. Caralho.